Está começando agora mais um lindo, maravilhoso programa Karina Andriotti, que hoje foi conhecer o Dr. José Maria Fernandes Júnior, veterinário. Fomos também ver mais delícias e novidades lá na Ice Cream. Voltamos à Vila Amor, berçário e escola. Fomos conhecer também a Massarella Cozinha Italiana. Vamos conferir mais serviços lá do Fernando, papelaria e informática. E tem também mais um de cara com Karina Andriotti. Vamos começar conhecendo as delícias lá da Massarella. Pessoal, vocês não fazem ideia do lugar que eu estou. Que delícia. Já estou salivando, gente. Não aguento, não consigo nem falar sem salivar, porque está um cheiro aqui. Vocês não fazem ideia. Estou aqui na Massarella Cozinha Italiana, gente. Quanta pizza! Quantos tipos de pizza? Olha, eu até perdi. Espera aí, deixa eu mover aqui. São mais de 80 sabores de pizza, né, Olga? Mais de 80 sabores de pizza. É coisa que você nem imagina. No domingo eu pedia do chefe. Maravilhosa! É bife bovino ao molho com mussarela e orégano e azeitonas. Gente, você não tem ideia de que delícia. E a borda, então? Com uma super borda recheada. Deliciosa! Amamos lá em casa essa do chefe. Fica aí uma sugestão da Karina Andriotti para você pedir para você. Mas aqui, olha, o cardápio é enorme. Eu vou falar algum dos sabores aqui para vocês que está na promoção. De mussarela, calabresa, atum, baiana, três queijos, caipira, palmito, mineirinha, que é uma das que ela fez hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Brócolis, escarola, portuguesa, rúcula, cheddar, catupiry, marguerita, hambúrguer. Você já viu pizza de hambúrguer? Que delícia! Você já imaginou? Pizza de hambúrguer na promoção ainda. Alho e óleo cremosa, calabresa 2, tropical, doce de leite, mussarela, toscana, lombo, presunto, entre outras. Eu falei aqui para vocês algumas por cima da que está aí na promoção. Olha que delícia! E também, você comprando duas pizzas, você ganha uma de chocolate. Olha que delícia! Você já leva a pizza de chocolate à sobremesa também. Então, o legal é reunir a turma, fazer aquela festinha, já pedir a pizza, logo a pizza aqui na maçarela. E se deliciar aí também com a pizza de chocolate. Mas ela tem mais outra infinidade de sabores. 4 queijos, atum com catupiry, da mama, romanesca, 4 estações e a Karina salivando. Italiana, mexicana, escarola rica, peru, espanhola, 5 queijos e estrogonofe de frango ou de carne. Olha que delícia também! Pizza de estrogonofe. Barcelona, francesa, napolitana, da Roma, light. Tem pizza light também para você, que é toda fitness, tem a pizza light. Marinara, champignon, madri, carbonara. É muita pizza, vocês não têm noção. É frente e verso, frente e verso, tudo de pizza. Calzone, o calzone é a sua escolha entre todos os sabores de pizza. Você pode escolher um sabor de pizza e falar que você quer calzone. Mussarela especial, vegetariana especial, havaiana, gênova, brócolis especial, atum especial, 6 queijos. A do chefe, a do chefe, carnes, califórnia, toscana especial, bacon, acebolada. Gente, é muito sabor realmente. E as doces de prestígio, macaca, Romeo e Julieta, delícia, pizza de chocolate e doce de leite. Isso são as pizzas, mas elas têm também aqui um cardápio de massas, só massas. Lasanha napolitana, lasanha de presunto e queijo, lasanha verde com brócolis, olha que máximo. Canelone de ricota, rondelle 4 queijos, rondelle de presunto e queijo, rondelle de frango, rodonto com escarola e ricota, conchiglione, tortellone verde, capelete de queijo, capelete de carne, capelete de frango, ravioli de carne, ravioli 4 queijos, sofioli de ricota, nhoque simples e nhoque cão recheado. Olha quanta coisa, que delícia. Pra que ficar na cozinha, sai dessa. Liga aqui, encomenda sua massa pro final de semana. Pro dia de semana mesmo, à noite, uma massa sempre vai bem e olha só a variedade. Então cada dia dá pra você pedir uma diferente. E o melhor, não tem quem não goste de uma boa massa, né? É tudo de bom. Então, não perca tempo. Ligue agora mesmo pra maçarela e peça, encomende as suas delícias. Mas, antes de terminar a matéria, é claro, eu vou mostrar as pizzas. Ela fez duas pizzas hoje aqui pra gente. Quatro queijos e a mineirinha. Eu vou mostrar pra vocês e vou também, é claro, degustar. Adoro, adoro, adoro. Então vamos ver as pizzas. Olha só. Essa primeira aqui, maravilhosa. Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui. É a de quatro queijos. Lembrando, amassa, uma massa leve. Deliciosa. Borda recheada. Aqui, olha só, para os amantes de bacon. A mineirinha. Que delícia, delícia, delícia. Bacon é tudo de bom. Bacon dá muito sabor. Uma maravilha. E agora, então, finalizando a matéria, vocês vão ver Karina Andriotti caindo de boca nas pizzas. Mas, antes disso, o telefone tá na tela. Liga já. Não fica passando vontade, não. Liga já e peça a sua. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. E aí E aí E aí E aí Happy Hour do El Porto, todos os dias com várias delícias, com preço super camarada. Então, reúna a turma e corra para o El Porto. E a Perfumaria Aurora, sempre com muitas novidades, os excelentes produtos, os mais tops. Tudo que você pensar, você encontra lá em Perfumaria Aurora. Agora, eu vou até ali e já volto. E aí Ericka Módulo Acessórios, peças autênticas, modernas e exclusivas são palavras que definem a marca Ericka Módulo. E se estendem a cada coleção, fascinando as mulheres. As joias, semi-joias e acessórios são escolhidas a dedos para que seus clientes tenham satisfação e as peças de maior qualidade e variedade. Se deliciem, onde encontrar? Pelo telefone 98128-1900 ou 3621-3841. Música 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 Voltas aulas com muita economia com a Fernando Papelaria Informática. Linha completa, voltas aulas, cadernos e mochilas, tudo com preços e condições especiais, pagamento facilitado e atendimento personalizado. Fernando Papelaria Informática, tudo para voltas aulas. Jaú! Chegou o Easy Plan em Jaú e região. O plano que vai trazer mais comodidade para toda a família. Com ele você tem assistência médica e odontológica por R$ 23,90 por família. Cuide de você e de quem você ama. Faça o seu Easy Plan. O plano que concede todos os atendimentos em clínicas de alto padrão. Easy Plan, odontologia e saúde. O sucesso mundial, agora perto de você. Ice Cream, cremeria e picoleteria. Boleteria, mais gostoso, mais cremoso. O famoso sorvete na pedra, no Jaú Shopping. Ice Cream, o sorvete do seu jeito. Essa é para você que é igual a gente. Você que tem seus motivos para viver a vida. Você que entendeu que aprender de verdade é muito mais gostoso. Que quer conhecer o mundo e sabe que ele não precisa de legenda. Se você é igual a gente, por que você ainda está de fora? Mexa esse corpo, tira o olho da tela. Get up, vem para o Yazidi. Mariana M, loja especializada no segmento infantil. Completo em calçados, confecções, moda praia, moda íntima e acessórios. Mariana M, veste a criança da cabeça aos pés. Endereço, Visconde do Rio Branco, 494. Telefone, 3621-2242, Jaú. Estou de volta e a Labelle, clínica de estética. Tem lá os tratamentos mais modernos na área de estética. Então, agende já a sua avaliação. E a UP Fitness, a academia feminina é o máximo. Você pode treinar à vontade, porque é só mulheres. Vá até lá conhecer e se apaixonar. Agora, fomos saber, conhecer um pouco mais do veterinário Dr. José Maria Fernandes Júnior. Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com o Dr. José Maria Fernandes Júnior, veterinário. E hoje ele vai contar um pouquinho pra gente da história dele, por que ele escolheu essa profissão. Né, doutor? Tudo bem com você? Tudo bom, Carina. Boa tarde. Boa tarde. Então, conta um pouquinho pra gente por que você escolheu a faculdade de veterinário. Então, eu sempre gostei muito de animais, como a maioria, né? Eu não gostava muito dessa área de biológicas. Eu até gostava da área de humanas. Gostava de história, geografia. Na verdade, quando eu estava ali na oitava série, saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio, eu queria geografia ou história. Mas aí, eu fui pegando gosto pela coisa, né? Eu sempre gostei de animais, mas nunca tinha pensado em fazer veterinário. Não fui aquela criança que cresceu querendo fazer veterinário. Não, nunca. Aí, quando eu entrei no ensino médio, eu falei, não, é veterinária. Aí, eu comecei a pegar firme ali, estudar e entrei no curso de veterinária. E aí, realmente, eu me apaixonei. Aí, eu peguei gosto pela biológicas também. Não era só gosto por animais. Peguei gosto pela biológicas. Então, isso facilitou muito, porque a faculdade é muito pesada. As matérias são pesadas. Você tem que realmente gostar daquilo. De fisiologia, anatomia, farmáquico. Então, assim, são matérias. Não é só ir lá, porque eu gosto de animais e vou fazer. Então, assim, você tem que ter uma facilidade nesse tipo de estudo. Tem que gostar de estudar essas matérias. Aí, você vai ser um bom profissional. E é lógico, a veterinária, as pessoas pensam o seguinte. Ah, eu gosto de cão, eu gosto de gato, eu gosto dos dois, eu vou fazer veterinário. Veterinário é muito mais amplo que isso. Nós entramos na faculdade. A maioria da minha sala não queria pequenos animais. A maioria, assim, queria grandes animais. Ou queria cirurgias em equinos. Trabalhar com gado de leite. Trabalhar com reprodução de equino. Reprodução de bovindo. Suíno cultura. Expeção de carnes. Vigilância sanitária. Tudo envolve veterinário. Então, assim, é um campo muito vasto. Na faculdade, a gente até é muito limitado o conhecimento de cada área. Normalmente, a pessoa tem que partir para uma especialização. Ou já dentro da faculdade, ir direcionando os estudos para aquela área que a pessoa pretende seguir. Não é só gostar do gatinho, do cachorrinho. Tem que lembrar que tem sangue, né? Eu vejo que vem clientes aqui. Ai, minha filha quer fazer veterinária. A menina está junto. Aí você começa a colher sangue. Ou começa a dar uma injeção. A menina já começa a passar mal. Fica com tontura. É verdade. É verdade. Tem... A gente vê casos, assim, de pessoas desmaiarem. Estagiários. Segundo, terceiro ano. Desmaia. É num centro cirúrgico porque não está acostumado com aquilo. Aí tem gente que pega e fala. Não, não vou fazer pequenos. Vou continuar a faculdade. Mas vou partir para a vigilância sanitária. Vou partir para... Ser vendedor de medicamentos. Então, assim, vou partir para outra área. É, porque você não gosta de sangue. É, dentro da veterinária. Só que vou seguir um outro ramo sem ser clínica, especificamente, de pequenos animais. É, pelo amor de Deus. Eu não serviria de jeito nenhum. Para tirar sangue, eu fico com o braço lá e olhando para cá. Não posso, não. Não dá. A questão fica complicada. Fica complicada. E você tem animais de estimação? Tenho. Tenho gatos. Muitos gatos. Gatos. Verdade? Vários? Quais as raças? Não, todos gatos de rua. Todos gatos de rua. É gato sem raça definida, né? Eu não gosto de falar gatos vira-latas ou cães vira-latas. Eu falo assim, é sem raça definida. É sem uma raça específica. Animais de raça ali é uma consanguinidade. Agora, eu sempre peguei animais assim, cães eu sempre tive, mas eu acho que depois que eu entrei na faculdade eu não tive mais cachorro, aí eu só tive gato. Aí eu foi, eu assim, eu não tinha tanta afinidade com gato como eu tenho hoje, eu sempre gostei mais de cães, sempre. Antes, até entrar na faculdade. Entrei na faculdade, foi coisa, acho que do primeiro pro segundo ano, que eu comecei a pegar um gosto por felinos ali, aí foi uma paixão à primeira vista. A partir do momento que eu peguei o primeiro, o primeiro eu peguei indo pra Boracéia. Eu atravessei a balsa, eu tava de carro, encontrei um gatinho ali, após a balsa, em Boracéia, ele tava ali na entrada ali de Boracéia. Trouxe ele pra casa, nossa, aí foi. Aí foi pegando outro, outro, aí você quer pegar gato amarelo, aí você quer ter gato branco, aí você quer ter um gato preto. Aí até que o pessoal de casa falou, não, chega, porque ainda eu não moro sozinho, então, já tava assim meio que, eu cheguei até 14 gatos. E só gato. Aí só gatos. Aí eu fui pra Trindade uma vez, eu trouxe seis gatos de Trindade, eu fui pro Rio de Janeiro, a gente foi passear em Paraty e ficou uma hospedada em Trindade. Trouxe seis gatos, roubei de uma pousada, na verdade eram quatro filhotes e dois adultos. A gente colocou no carro, fui até o Batuba, comprei caixa de transporte e trouxe embora. E assim, meus gatos assim, eu tenho gato de Araraquara, tenho gato de, tenho gato de, esse que é de Boracéia, tenho gato do Rio de Janeiro, é tudo espalhado. Porque assim, às vezes você vai, você encontra e acaba trazendo, às vezes eu não consigo doar e eu acabo ficando. Mas assim, agora eu tô no limite. Então procuro agora ajudar um ou outro gato do pessoal que tem abrigo, mas eu tento evitar agora pegar tantos animais. Eu tô no limite. É, não dá, né? E o pessoal costuma dizer que você só gosta de gatos, que não gosta de cachorro, isso é verdade? Não, isso é mito, isso é mito. É como eu falei, o cachorro ele dá um pouco mais de trabalho e exige mais atenção. Pela minha vida corrida, e eu cuido já de muitos cães, animal fica internado. Então assim, eu vejo o cachorro o dia todo, eu acabo brincando com os cães dos meus clientes. Então assim, o gato ele exige menos de mim. E só que o gato, assim, realmente eu peguei uma coisa a mais pelos felinos. Eu acabo tendo muita foto com o gato, acabei focando muito mais em felinos. E aí as pessoas falam, acham que eu só atendo gato. Mas não é, não é isso, não é isso. Eu gosto dos dois, eu acho que eles têm as particularidades de cada um. Então assim, a pessoa tem gente que quer exigir do gato o que um cachorro... A pessoa sempre teve cães, aí quer ter um gato e quer exigir do gato o que o cachorro dela dava. Não é, eles têm uma personalidade diferente. A partir do momento que a pessoa entende isso, ela vai ver como que o gato é legal. Como é gostoso ter felino em casa. Eu imagino mesmo, eu tenho vontade. Até estava comentando com a Keila que eu adoraria ter o gato, mas eu morro de medo que fuja, porque a gente tem essa ideia de que o gato não fica. Não, realmente, mesmo gato castrado, as pessoas falam, vou castrar para não sair, mas acabam saindo. O ideal é tentar fechar a casa o máximo possível. Tem gatos que são muito caseiros, tem gatos que não saem de forma alguma. Agora tem gatos, eu tenho gatos que são castrados e acabam saindo. Eu tenho espaço para eles saírem e eles acabam saindo. E acabam voltando. É difícil quando a pessoa mora, às vezes, em algum bairro, que existem algumas pessoas aí que, maldosas, vizinhos, que não gostam desse tipo de animal, aí acabam, às vezes, fazendo algum tipo de maldade. Aqui no meu bairro, onde eu tenho a clínica, não tenho problema nenhum. Graças a Deus, eu nunca tive problema de maus tratos sobre os meus gatos. Está bem, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor. Viu? E o que é mais difícil atender, clinicamente falando, o gato ou o cachorro? Isso é uma particularidade de cara profissional. Na faculdade, a minha rotina, eu estou formado há cinco anos, a minha rotina era a maior de cães. 90% do que eu atendia, tanto na minha faculdade, nos hospitais onde eu estagiei, outras faculdades que eu passei, a rotina, 90% era cães. A quantidade de cães é muito maior que a de gatos. Hoje, nesses últimos anos, últimos cinco anos, a quantidade de felinos está aumentando. Hoje, na clínica, eu vejo aí que eu atendo muitos felinos. Só que ainda cão é maior. Então, assim, eu ainda gostando, às vezes, um pouquinho mais de gato, dos gatos, o cão é mais fácil. Para mim, a clínica do cão é mais fácil. As pessoas, o gato não é um cachorro pequeno, como as pessoas imaginam. É uma medicina completamente diferente, são medicamentos diferentes, alguns medicamentos são similares, mas são viroses diferentes. Então, assim, exige uma peculiaridade diferente, um tratamento específico para eles. Eu pretendo fazer uma especialização em felinos. Eu vejo, assim, que nós que somos formados aí, pelo menos, a maioria eu vejo que a gente tem uma deficiência a mais em felino. Felino é difícil, é difícil. Então, assim, mesmo gostando um pouco mais de felinos, eu acho a clínica felina mais difícil, para mim. Não posso responder por todos os profissionais. Eu tenho mais facilidade para trabalhar com cão. Então, por isso que eu estou me dedicando mais a felinos agora. Ah, e por isso que o pessoal acaba falando que você gosta mais de gato, então, né? É, que eu vejo, assim, que na veterinária está um... O pessoal agora está procurando fazer especialização em felino, porque a expectativa é que felinos vai igualar a quantidade de cães. Então, vai ser muito importante. O veterinário que estiver antenado aos problemas dos felinos, tiver uma especialização nessa área, vai ter muito campo. Porque o pessoal precisa bastante. Lá vai. Então, agora nós vamos encerrar essa primeira parte da entrevista com o doutor. Mas, no próximo programa, vocês vão conferir aí a segunda parte, onde ele vai começar respondendo qual que é a maior dificuldade da profissão do veterinário. Então, doutor, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Karina. E aguardo vocês. Até o próximo programa. Imagina, eu que agradeço. Beijo, pessoal. Moura Tecidos e Ateliê Criando Estilo Juntos. Você escolhe seu tecido e o ateliê já faz o seu modelito. Modelitos luxuosos. Vá até lá e peça um orçamento. E a Easyplan é o plano de saúde que cabe no seu bolso. Com saúde não se brinca. Corra lá e faça já o seu Easyplan. Agora vamos ver a matéria lá no Fernando Papelaria e Informática. Pessoal, estou de volta aqui no Fernando Papelaria e Informática. Hoje nós vamos falar mais sobre a parte mesmo de informática aqui do Fernando, né? A parte de serviços. E estão aqui comigo para falar um pouco mais para vocês a Regiane e o Anderson. Anderson, né, Anderson, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. O Anderson é o nosso técnico, né? Como no primeiro programa a gente apresentou um todo da loja, né? Então hoje a gente vai explicar mais sobre os serviços que a gente realiza. E o Anderson começa falando então, Anderson? Quais são os serviços? Aqui no Fernando Papelaria, além de recarga de cartucho, recarga de toner, como vocês conheceram na última visita, serviço de reparo de impressora, reparo de computadores, notebook. Nós também temos um trabalho que é o serviço de controle de rede, administração de rede, servidores, que é mais voltado para empresas. Qualquer tipo de empresa, desde um supermercado até uma loja de roupa no centro, uma pastelaria, tudo? Sim, qualquer tipo de empresa. A gente faz monitoramento de backup, que é muito importante. Às vezes a empresa não tem um backup, acaba acontecendo um acidente, ou queima uma máquina, perde o banco de dados do sistema, a gente faz aqui com segurança. O que seria um backup? Seria você pegar as suas informações mais importantes, no caso de uma empresa, seria o banco de dados, e guardar num dispositivo ou num outro local. Caso aconteça alguma coisa com o seu equipamento, vai estar salvo em outro lugar. A gente consegue voltar o sistema como estava. Nossa, isso é muito legal. Não só para empresas, mas para a gente também, pessoa física, que às vezes tem informações, ou mesmo fotos, né? Que a gente quer guardar, não quer perder. Isso também seria uma boa, né? Sim, a gente trabalha com ambiente Linux e ambiente Windows, para servidores de dados, todo tipo de servidor. Então, a empresa está segura aqui com o Fernando Papelaria Informática? Sim, está segura, com certeza. Já trabalhamos com vários clientes, né? A gente tem contrato com vários clientes, que a gente faz esse monitoramento do backup dele, de todo o serviço que acontece na empresa dele, né? Toda a venda, né? Então, fica tudo armazenado. Muito legal isso. E o que mais? Temos também a infraestrutura de redes. Muitas empresas, elas vão crescendo e vão ligando equipamentos novos para aumentar a rede. Isso não é correto. Aí a gente vai lá, analisa, vê como está a situação, oferece o melhor equipamento para aquele momento que a empresa está, entendeu? Às vezes você tem uma empresa com cinco aparelhos interligando em rede, internet. Dá para ligar tudo em um só. Aqui ele já está mais defasado, tem mais novo, vai ficar mais rápido. Então, a gente também te dá esse suporte. A gente vai até a sua empresa, vê a necessidade que tem ali do equipamento da informática e faz uma consultoria, te indicando os melhores equipamentos para fazer o serviço que você precisa. Olha que máximo, gente! Então, o Fernando não é só uma papelaria. É uma papelaria completa mesmo. Você vai achar de tudo aqui. Mas olha só o tipo de serviço que eles oferecem aqui também. A grandiosidade desses serviços, né, Rê? Porque hoje em dia todas as empresas precisam, né? Sim, todas as empresas precisam, né? Sempre tem mais que um computador, né? Então, para ficar assim, para todo mundo trabalhar legal, né? Trabalhar com rapidez, né? Para os... Nos terminais, nos computadores, precisa. É bom fazer esse serviço, sim, de infraestrutura de rede. Com certeza. E o que mais? Muitas vezes você vai comprar um equipamento novo para a sua empresa, aumentar a sua empresa e aí você acaba não consultando um técnico de informática, uma empresa para te dar essa consultoria, como eu disse. É muito importante isso porque você compra o equipamento certo. Você não vai gastar duas vezes e vai funcionar direitinho. Exatamente, né, gente? É economia de tempo, dinheiro, trabalho, principalmente, né? Sim, e vai ter sempre aquela garantia. E tudo com segurança, tudo amarradinho, para você não perder nenhuma informação. É bem legal. É, precisa. Necessidade, né, Rê? Sim, é preciso, sim. Para ficar bem, um serviço bem feito é preciso fazer, sim. Quais mais tipos de serviço? Já falei dos reparos de notebook, reparo de impressora, né? Computadores. Reparos gerais, formatação, limpeza. Desde uma tela do notebook que quebrou, que caiu, até uma tela de tablet também, a gente mexe aqui. Impressora também, desde uma recarga de cartucho até um conserto mais complicado. Pode trazer para a gente, que a gente faz o serviço para vocês. Sou prova. Mandei minha impressora e meu notebook. Meu notebook voltou novo, gente. Novinho, novinho, novinho. Limpar, formatar, colocar um teclado novo, que as minhas teclas lá estavam. Gente, ficou novinho. Perfeito, uma beleza. Então, sou testemunha aqui do serviço. A impressora também está funcionando perfeitamente. Excelente mesmo. Muito obrigado, fico agradecido. Eu que agradeço, né, porque é uma salvação na vida da gente. Computador e impressora tem que estar sempre te mindo, né? Sempre. Porque na hora que você vai precisar imprimir, ela dá um problema, né? Então, sempre é bom estar trazendo para estar fazendo uma manutenção, uma limpeza, né? Às vezes não tem nenhuma peça quebrada, mas é bom fazer uma limpeza por dentro da impressora. Porque ela vai, você vai imprimindo, vai saindo os excessos de tinta, né? Do cartucho. Então, vai ficando parado lá dentro. Então, é bom fazer uma limpeza, né? Por dentro, assim, da impressora. A gente faz, né? E fica, assim, a gente mesmo abre a impressora toda. É lavada todas as peças. Ah, que legal. Sim, sim. E aí, faz a limpeza interna e externa dela. E ainda tem o serviço leva e traz, né, Rê? Sim, o serviço leva e traz. Tudo sem custo. A gente vai retirar, a gente passa o orçamento. Aprovando o orçamento, a gente devolve o equipamento. Tudo sem o custo, né? Do leva e traz. Então, tá vendo? Você fala, ah, eu não tenho tempo para ir, eu não tenho tempo para levar. Olha, não tem essa. É só ligar aqui e eles vão buscar aí na sua casa. Vai, às vezes, o técnico também para ver o que está acontecendo, né? Vai, se houver necessidade, a gente já vem dar uma visita. A gente pode estar mandando um técnico na sua casa para ver o que está acontecendo, o problema do seu equipamento. É até bom que você pode falar para ele, reclamar. Ah, é lento nesse site, é lento com esse programa. A gente já vai focar no seu defeito. E como arredece o orçamento sem compromisso, e a gente retira sem custo nenhum também. Nossa, bárbaro isso. Bárbaro, porque hoje em dia a pessoa procura praticidade, né? O que é mais rápido, o que é mais fácil. E esse serviço leva e traz é muito bom. Sim, como você falou. Às vezes a pessoa está sem o tempo, né? Mas é só ligar aqui e deixar agendado. Olha, eu só estou na minha casa no horário meu de almoço. A gente vai deixar agendado que o motorista, o técnico, vai passar naquele horário que o cliente vai estar lá nesse período de horário de almoço. Então, gente, vem para Fernando, papelaria e informática. E tem mais, né? É, precisando de todo o serviço de informática, pode contar com a gente. Aqui vocês vão ter a garantia de que a gente vai cuidar muito bem do seu equipamento e a gente vai ter total responsabilidade pelo serviço que vai ser prestado. Confiança no trabalho. E isso também é daqui do Fernando, papelaria e informática, né, Rê? Sim, com certeza. Aqui a gente cuida bem, com muito carinho, do equipamento do cliente. Passa então agora, Rê, as promoções e tudo mais. Certo. Então, esse mês de abril, a gente está fazendo a promoção de quem trouxer, né? Ou a gente retirar o computador e o notebook para fazer a formatação vai ganhar a limpeza dele, né? A limpeza interna, né? E externa, né? Então, a limpeza interna do computador é limpar, passar limpa contato em todas as peças, é passar a pasta térmica no processador para o processador não aquecer. Isso, não é só uma limpeza assim, né? Então, a limpeza é isso aí, né? Então, a gente passa a pasta térmica no processador para o processador não aquecer. Então, quem trouxer nesse mês de abril, né? Tanto o notebook quanto o computador vai ganhar essa limpeza, vai ganhar a limpeza. Corre então, não perde tempo, gente. Desse seu computador aí em ordem, ainda ganha limpeza, tudo de bom, né? Sim, ganha limpeza para ficar tudo funcionando certinho. Porque o computador, o notebook, conforme vai funcionando, vai pegando aquela poeira por dentro, né? Então, tem que limpar, porque isso vai prejudicando, né? Vai entrando esse pó no cooler, então faz com que não gire direito, então vai provocando a lentidão. Pode acabar queimando a fonte do computador, tendo que trocar. Então, a limpeza também é importante. Legal. Tem mais alguma? Sim, tem mais promoção. A gente está fazendo a promoção do roteador da TP-Link, de uma antena, tá? Que é esse roteador aqui. Ele está saindo por R$ 89,90, tá? Então, esse valor até durar o estoque que a gente tem, que a gente comprou uma quantidade, né? Então, até durar o estoque, nós vamos estar fazendo ele por R$ 89,90. E as cinco primeiras pessoas que ligarem aqui na loja e falar que viu da promoção no programa da Karina, vai estar ganhando 50% de desconto na configuração do roteador. Olha isso! Não perde tempo! Vem já aqui para o Fernando Papelaria, pede o seu roteador e fala, que assistiu aqui no programa, para você ganhar 50% de desconto na instalação dele, configuração aí na sua casa. Porque, como o Fernando estava até explicando para a gente, né? Precisa configurar direitinho, colocar uma senha, senão seu vizinho usa a sua internet. É isso mesmo! Então, o técnico vai até o local, né? Vai fazer a instalação, a configuração. O próprio cliente vai estar colocando a senha ali, né? Para ficar protegido, porque senão o vizinho usa a sua internet. Usa mesmo, né? Se a gente já protegendo, pondo senha, às vezes eles descobrem e já... Imagina sem nada! Então, o técnico tem que ir aí, instalar para você e configurar tudo certinho, né? Sim, sim! E para você que tem uma casa grande e já tem o roteador, nós trabalhamos também com o extensor de sinal. Ai, que legal! Que é um aparelho da TP-Link também, que a gente recomenda muito, funciona muito legal. Que é assim, o sinal pega legal na sua sala, na sua cozinha, mas não pega legal no seu quarto. Então, você coloca esse aparelho, que é o extensor, mais ou menos ali no quarto, onde quer o limite de onde está pegando, ele vai espalhar o sinal melhor para o resto da casa. Verdade! É todo sem fio, não tem que passar fio. Você só vai gastar uma tomada para colocar ele. E a hora que você quiser tirar e levar para um outro lugar, você pode tirar. Nossa, só pôr assim e aí já vai espalhar o sinal? Não precisa... Operado por um técnico, né? A gente tem que ir lá por um técnico, alguém com conhecimento informado, para ela configurar ele. Mas eu quero dizer assim, você não quer mais usar ali, quer usar outro ponto, você tira e coloca em outro lugar. Nossa, que legal isso! Porque eu acho que todo mundo deve ter um probleminha desse em casa, né? Lá na minha casa, por exemplo, nos quartos é péssimo mesmo o sinal. Isso, aí por exemplo, você vai pegar o extensor, você coloca lá na sua tomada do quarto, que às vezes é muito no fundo. Ou tem a edícula lá no fundo, você está lá no quarto, você pode tirar da tomada do quarto e vai lá e colocar na tomada da edícula. Depois de configurado dentro da sua residência, né? Do local que ele for configurado, ele vai funcionar. Ele só não vai funcionar se você tirar da sua residência e levar em outro local. Aí também já está querendo demais, né? Não, agora eu vou lá na minha mãe, então eu vou levar. Não, né gente? É isso aí, isso. Então, corra para cá, aproveite as promoções, aproveite os equipamentos, vem para o lugar certo, vem para o Fernando, papelaria e informática. Anderson, você quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer a você, a equipe aí que está gravando a gente aqui, a oportunidade de estar falando com o pessoal de casa e mandar um abraço para todo mundo. Imagina, eu que agradeço, adorei, você falou super bem, agora todo mês ele vai querer gravar comigo, Rê. É, eu vou perder meu posto de garota propaganda. Agora o Anderson já ficou, já virou fã, vai querer assistir, vai querer colocar, vai querer gravar, vai querer falar tudo. Obrigada, viu, Rê? Eu que agradeço, viu? Espero que os clientes tenham gostado, né, dessas promoções e venha participar dessas promoções aqui com a gente, tá? O valor do roteador a gente pode estar passando no cartão de crédito, tá? E para estar facilitando também o pagamento, então aproveita, você que está lá em casa sem um Wi-Fi, venha comprar um roteador aqui com a gente. É isso mesmo, não dá para ficar sem Wi-Fi, gente. Pelo amor de Deus, não dá. Hoje não, hoje em dia não, né? Por favor. Karina fica louca sem Wi-Fi. E acho que todo mundo, né? Então, corra aqui, Fernando Papelaria e Informática. Obrigada, pessoal. E um beijo para vocês. Health Food Delivery é comida saudável na sua casa. Todo dia um cardápio saudável, delicioso, diferente, entregue aí na sua casa. E comece já a sua reeducação alimentar com a doutora Camila Geraldi, nutricionista. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Agora um intervalinho e eu já volto. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 realizar com as crianças hoje. Boa tarde, tudo bem? Nós vamos estar fazendo uma estimulação sensorial com gelatina para as mãos e macarrão nos pés das crianças. Fácil! E também uma atividade psicomotora para os mais maiorzinhos da educação infantil que vai trabalhar todo o aspecto motor da criança, a psicomotricidade mesmo em si. Vamos lá então, conferir! Sobre a estimulação sensorial Os estímulos mais recebidos naturalmente pelos pais e pela escola são a visão e a audição. E assim, acaba se deixando um pouco de lado os outros sentidos que nos cercam. E sabendo que através dos sentidos que percebemos o mundo à nossa volta e esses apresentados desde ser das crianças são ferramentas mentais que elas utilizarão no futuro a Vila Amor sob a orientação da TO realiza a estimulação sensorial englobando cinco sentidos como na atividade de hoje que englobaremos a percepção tátil a audição, a visual e o olfato Nós não exploraremos o paladar porque como as crianças manipularão os objetos não dá pra colocar na boca nesse momento. Sobre a psicomotricidade Quando uma criança demonstra através do corpo que ela está alegre que ela está feliz que ela demonstra querer ou buscar alguma coisa quando ela percorre a escola pra chegar ao refeitório tendo toda a noção do espaço que irá fazer quando ela na frente de um papel e com um lápis colorido desenha o seu corpo e todo um espaço à sua volta em todas essas situações e em qualquer outra que envolva o movimento nós falamos de psicomotricidade E a Vila Amor respeitando todos os estágios de desenvolvimento da criança e levando em conta que cada fase traz novas experiências de movimento e possibilidades de comunicação e aprendizado trabalha a psicomotricidade dentro do lúdico O universo lúdico ele contribui pra esse desenvolvimento pra que ele aconteça de maneira saudável e prazeroso porque por meio dessas atividades lúdicas a criança organiza constrói e reconstrói a sua compreensão de mundo tem a possibilidade de desenvolver a sua autoimagem e compreender e aceitar a existência dos outros estabelecendo assim as relações sociais ela desenvolve-se integralmente ou seja na área da linguagem na área cognitiva motora e do afetivo social a criança precisa brincar e a Vila Amor aposta muito nisso e o que importa nessa atividade lúdica é a ação um movimento de fantasia e realidade de ressignificação e percepção momentos de autoconhecimento e conhecimento do outro e o que 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto